Guilherme de Pádua morreu na noite deste domingo aos 53 anos. O pastor Márcio Valadão e a cantora Ana Paula Valadão testificam da transformação que aconteceu na vida de Guilherme, que há vários anos congregava na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, e que na manhã de domingo, dia 6 de novembro, estava com sua família no principal culto da igreja. Hoje eu recebi. Ana Paula Valadão reposta a live de seu pai e escreve Obrigada, pai, por nunca ter se envergonhado do Evangelho como está escrito. Não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós que convivemos com Guilherme na igreja, sabemos que ele creu no que Jesus fez naquela cruz por todos nós pecadores. A esposa de Guilherme de Pádua, Juliana, há quatro dias, por ocasião de seu aniversário, faz uma homenagem a Guilherme e diz que ele é o melhor marido do mundo. Estou aqui para parabenizar o amor da minha vida, Guilherme, e dizer que se não fosse você, talvez eu não estaria aqui. Quando eu converti, eu era muito ingênua, né? Não entendia nada da vida, mas através de você, da sua vida, da sua experiência, você me ensinou muito e eu te agradeço por tudo. E eu estou aqui para dizer também que você é o melhor marido do mundo. Eu tenho muito orgulho de estar do seu lado, de acordar do seu lado. E é isso. Parabéns, meu amor, eu te amo profundamente. E mesmo que ninguém acredite, mas o que importa é que eu e você sabemos o tanto que você é maravilhoso e o tanto que você me ama. E aí E aí E aí E aí Amém.